Puxa dó pra mim, o meu jeito assim E alegre o meu viver Eu te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Ei, ô puta fé, como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno de...